O carro está todo de origem, sempre teve todo de origem, motor, interiores. A única coisa que foi este ano, no princípio do ano, foi pintado. Nunca foi restaurado, está exatamente como saiu de fábrica, apenas as manutenções normais, as revisões. Música Andava sempre de olho neste carro e surgiu a oportunidade e pronto. O dono nem o queria vender, mas a insistência foi tanta que lá teve que vender. Desde miúdo que sempre viu o carro na garagem, sempre disse que queria ficar com o carro. O meu avô pouco usava o carro. É um carro pequeno, é um carro que encaixa bem nas curvas. É um carro divertido de guiar em estradas com mais curvas e em autoestradas, é um bocado mais chato. O que este carro tem de diferente, que era uma grande inovação na época e ainda hoje, é o facto de virar as quatro rodas. É um sistema um bocadinho complexo à época, porque a primeira volta do volante vira para um lado e depois vira para o outro, para facilitar tanto nas manobras como a andar em estrada. Este é engraçado de se guiar, porque é um carro que é um 1.300 que tem 100 cv, que debita os 100 cv às 7.000 rotações. Eu acho que não precisa de escabos, não precisa de nada, porque ele faz tanto barulho lá dentro, por não ter nada, por não ser forrado, que eu acho que é engraçado. Tem uma maneira própria de se conduzir, especialmente a estacionar, porque como vira as rodas de trás, a pessoa não tem atenção. Quando sai do carro, a traseira ficou toda fora do lugar e só a parte da frente é que ficou no sítio certo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espera. Poxa, pode falar aí. A CIDADE NO BRASIL Fecha, fecha. Volta lá a abrir outra vez. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL